Bom dia de terça-feira pra você, espero que você seja muito feliz hoje, que você aproveite todos os instantes ao máximo. Que a sua fé e determinação sejam sempre bem maiores que problemas, dificuldades. Não esquece que com positividade e bom humor, acredite, tudo fica mais fácil, fica mais leve, mais agradável. Fé no coração, sorriso nos lábios, na leveza, na gentileza. Um coração otimista é sempre mais difícil de derrotar. Que você tenha uma terça-feira abençoada e especial. Bom dia a dia, este é o Poder da Palavra.